Então, gente, vou gravar aqui um tutorial bem rapidinho pra vocês, que é mostrando como mudar a fonte do seu nome lá no Instagram. Eu acabei de pedir pra uma menina fazer, mas eu vi um tutorial e aprendi. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora você vai vir aqui no Google, põe assim, ó, fontes para Instagram. Vamos apertar no primeiro. Minha internet está bem lenta, então vamos aguardar. Estou mudando aqui para o português, porque estava em inglês. Vamos pôr aqui, ó. Maria Souza. É o que tem lá. Veja os stories. Stories. Ficou bem grande aqui. E aí você vai escolher a fonte aqui embaixo, ó. Tem várias. E aí você passa, escolhe a que você quer, ó. Tem muitas. Olha, tem com desenhos. Eu vou ficar com essas primeiras aqui. Essa. Agora você vai copiar aqui, ó. Aí vamos baixar aqui. Vamos abrir o Instagram, ó. Aqui foi a moça que fez pra mim editar. Nossa, que internet lenta. Esse vídeo é bem real, tá, gente? Aqui, ó. Vamos apagar aqui. E vamos colar o que eu fiz. Olha como ficou lindo. Vídeo real. Não vou editar, vou postar assim mesmo. Olha só. Ficou lindinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.